Já estive em situações onde corria risco de morte e tive que arriscar tudo pra provar minha superioridade. Mas o meu coração? Eu não sei dizer se ele é superior ao de vocês. O melhor é me dedicar a ser mais forte? A mais bonita? A mais inteligente? Eu estava sempre tentando ser todas essas coisas. Sempre desejando ser todas essas coisas. Eu estava tentando ser adulta. Mas eu não tinha que tentar ser nada. Eu podia ser apenas eu mesma. E quem me fez perceber isso foi você, Kobayashi. Está me elogiando demais de novo. Fico contente que seja tão alheia à própria capacidade. E que você tenha me salvo com tanta facilidade. Kobayashi, eu te amo! Amo hoje? E amarei para sempre. Toru! Sim! Grudento!